Detroit, num futuro próximo. O policial Alex J. Murphy e sua parceira Anne Lewis lutam para livrar a cidade decadente dos elementos criminosos que a infestam. Depois de ser mortalmente ferida em ação, o policial Murphy foi dotado pelo comando de partes robóticas de titânio à prova de bala. Com sua capacidade motor e sensorial aumentada pelo computador, ele se tornou o mais moderno Super Tira. Robocop Ganguista Velha Detroit. Versão brasileira Herbert Richens. Eu lhe asseguro que estas são as melhores do meu país, na sua nova linha e modelo. São verdadeiras obras de arte que valem uma fortuna no mercado negro. Não gostaria de experimentar? Ah, não se preocupe não, as paredes são à prova de sol. Claro, por que não? Ela é leve, macia e também mortal. Baxin, você fechou o negócio. Disse que ninguém pode nos ouvir. Disse ninguém humano. Mas ele não é humano, é um Robocop. Estão todos presos por contrabando, posse e venda de armas ilegais. Vocês têm o direito de permanecer em calados. Calados? Vamos mostrar a esta torradeira como se faz silêncio. E também por atirar. Atirar com arma ilegal. Muito bem, eu estou calado, nem mais uma sílaba. E as armas experimentais estrangeiras estão agora sob custódia da polícia, fora do alcance dos criminosos, graças ao meio homem e meio máquina, nosso guardião Robocop. Numa nota menos otimista, o problema das gangues da velha Detroit continua aumentando. Vocês dois fizeram um bom trabalho, mas catalogar todas essas armas vai levar um tempo incrível. E francamente, no momento, eu não tenho tempo para cuidar de toda essa papelada burocrática. Algo está preocupando o senhor, Sr. Presidente. Mais do que alguma coisa, policial Lewis. Um, estou sem pessoal. Dois, esse problema das gangues de adolescentes está ficando inteiramente fora de controle. E três, tem o Turk. E aí, tio, está pronto para a gente ir? O jogo começa daqui a uma hora. O jogo é muito importante. A nossa escola vai jogar contra o nosso maior rival, o Metro Sul. Pronto, Tino. Deu fora daqui. Mas da próxima vez, vamos reunir provas para mandar você para o reformatório. Até que tenha idade para a prisão. E quem disse que vai afirmar a próxima vez, policial Russ? Ah, o jogo. Dork, sinto muito, mas com tudo que anda acontecendo, eu não posso sair da delegacia. Além de tudo, eu tenho que catalogar todas essas armas experimentais. Eu sinto muito, mas você vai ter que ir sozinho. Russ, quer dar ao meu sobrinho uma carona de volta para o colégio? Tudo bem, sargento. Tudo bem. Ninguém gosta de andar comigo mesmo. Metrô fechado. Afaste-se. Droga! O que está vendo, JD? Está curtindo uma podre? O que está pegando, Lois? São os Slammers. Se não fosse por causa daqueles idiotas, nós, os assassinos, íamos ser a gangue número um de Metro City. Mas os Slammers têm três vezes mais gente. E eles têm mais aço. Se a gente enfrentar eles, a gente vai se arrasar. Não se a gente arrasar com eles primeiro. Que papo é esse, Tino? É melhor não vir de conversa pela pra cima de mim. É, que papo furado, JD. Eu sei como é que a gente pode acabar com a onda deles. Vamos arrasar geral. A gente usa as armas mais quentes e modernas de Detroit. As armas que o robô usa. Ah, é? E como é que a gente vai pegar essas armas, o espertinho? Deixa comigo. Parece que o sargento rio e o sobrinho dele toca um problema, Moody. O Drunk, obviamente, se sente inferiorizado por causa de seu defeito físico. Mas eu compreendo, Drunk. É por isso que eu tenho que ajudar. Assumindo, é claro, que eu queria ser ajudado. Senhor Gabriel? Como é que ele está jogando esse jogo, hein? Me deixe em paz. Ah, qual é, Drunk, meu filho? Não seja tão sensível. Tom e eu atravessamos tudo pra vir lhe fazer companhia. Será que, por acaso, estamos na semana de gentileza aos infalhos? Não. É que eu tenho paixão por caras com personalidade queixosa e um andar distinto. Moody, será que não é Drunk que está ali? Houve 51.337 acidentes no trânsito no ano passado só neste país. Seja mais cuidadoso da próxima vez. Ou poderá ser o número 51.338. Seja melhor. Eu quero falar com você. Mas não há nada pra se falar. O tio não pôde vir, então. Ele mandou você, não foi? Eu não culpo, meu tio. Quem quer ter um sobrinho aleijado? Eu vim aqui por minha própria vontade, Drunk. Pra lhe dizer que pode superar este problema. Ah, é? Tá legal. Mas sou eu quem está usando este equipamento na perna. O que você sabe disso? Muita coisa. Olha, você salvou a minha vida. Eu agradeço e fico te devendo por essa, tá bom? Agora sai da minha vida, por favor. Não há nada que você possa fazer por ele, Murphy. Eu sei. Depende dele descobrir o seu próprio valor como ser. E isto é algo que todos temos que aprender por nós mesmos. Não é isso disso? Certo, Murphy. Olá, Drunk. Qual é, meu irmão? E aí, meu camarada? O quê? Quem é que está aí? É o Gino. Um amigo. O melhor amigo que você já teve. Eu me lembro. Você estava na delegacia. É, é isso aí. Mas o Tira disse que eu era inocente. E eu era mesmo. O que você está fazendo aqui? Pra te dizer que você tem mais que bons amigos, Drunk. Que não ligam se você é manco ou tem perna de pau. Eu não sou como os otários aqui da escola. Nem igual ao seu tio, né? Ah, é? E quem são esses seus outros amigos? Ah, vem comigo, cara. Eu vou te mostrar. Como é que eu vou saber se você não está mentindo? Ah, que que há, Drunk? Confia em mim. Nossa, já tinha esquecido que a Detroit tinha metrô. É, gostei todo mundo. Mas eu e seus amigos se lembram. E a gente conhece cada túnel aqui embaixo. Cada centímetro do trilho. Chino, você ainda não me disse. Quem são esses seus amigos? Oi, Drunk. Como é que é? Seja bem-vindo ao domínio dos assassinos. Assassinos? É a gangue. Você me enganou, Chino. Eu fui um otário em me acreditar em você. Peraí, cara. Por que é que você vai se mandar, Drunk? Não me machuque, por favor. Eu sou o aleijado. Machucar você, cara? Quem é que ia machucar um amigo? Mas vocês não são uma gangue. Por que iriam querer um cara como eu? A gente quer dar coisas pra você, Drunk. Coisas que você nunca teve. Nem naquele colégio interno nojento. Nem ganhou do seu tio policial. Coisas com que sempre sonhou. Como publicidade, respeito. E como ser popular? Você gostaria disso, não é, Drunk? Especialmente com amigas como a Lois. Eu... Claro, meu. Eu vou curtir muito. A gente quer que se junte a nós, Drunk. Seja um dos assassinos. Depois de uma breve iniciação. Iniciação? É, tudo que tem a fazer é chegar lá na polícia da Zona Oeste e conseguir botar a gente lá dentro da sala de provas. Então, meu chato, quer ser um assassino ou não? Dentro da delegacia? Eu, olha, eu acho que não vai dar não, viu? Eu sei que você pode, Drunk. Você tá até aparecendo com um dos nossos caras. Bom, é... Tá legal, é... Nesse caso eu topo. Vai dar sim. É impressionante. Eu jamais pensei que fosse possível. Já se passaram duas semanas sem que eu tenha realizado nenhum conserto em você, Robocop. Mesmo assim, ou um acerto de precaução, talvez... Estou dizendo que não há nada de errado. Eu estou apenas sendo muito pressionado. Sargento, pode se abrir comigo. Tudo bem, Anne. É o Dirk. Ele saiu do colégio interno ontem à noite cedo e estou muito preocupado. Estou com medo que tenha fugido. O Dirk é um bom menino, Sargento Breeze. Ele vai aparecer, pode deixar. Eu devia ter ido com ele naquele jogo. Sabe, desde que os pais dele morreram, eu sou o único familiar que ele tem. Eu não devia ter feito isso com ele. Não se culpe. Ele é um garoto grande. Com certeza sabe cuidar de si mesmo, apesar do seu defeito. Espero que tenha razão. E muito obrigado pela sua atenção. Tem certeza de que não está preocupada, Luz? Eu menti, Murphy. Quer dizer que o trem ainda anda? É, depois que a gente consertou, Dirk. Próxima parada, delegacia da sujeira Zona Oeste. Eu sinto muito, Dirk, mas o seu tio não está aqui. Ele já saiu há muito tempo. Sei. Ele saiu, né? Foi. A esta hora ele deixa uma equipe meio capenga. Até o Robocop está dormindo. É, que estranho, Dirk. Porque já devia conhecer os horários de trabalho do seu tio. É, eu sei. Mas está legal, Tenente Redcock. Eu acho que ele diria mesmo. Eu prometo que vou lembrar da próxima vez. Conseguiu, Dirk. Eu acho que sim, JD. Tá, então nós vamos lá, cara. O JD! Depressa, está aberto. Dá para acreditar. Arrombando e entrando numa delegacia. Não esqueça. Teu tio está tendo que merece, por não dar bola para você. Esta combinação tem que dar certo. Ah, lá estão elas. É o alarme da sala de prova. Se houve alguma falha de segurança, minha equipe está aqui. Cuide de tudo. Peguem o que puder. Depois a gente se manda daqui. Não esqueça da estratégia, rapaz. Até que depressa e pesado. São meninos? Como é que se luta com meninos? Tudo bem, meninos. Está na hora de brincar. Agora vamos testar nossos novos brinquedos. Se escondam, estou com as novas armas. Eu não acredito, mas o sobrinho do Batieto Reed é um deles. Isso vai derrubar esses engraçadinhos. Granada, detonação em segundos. Está na hora de sair daqui. Temos que pegar os punks. Se eles fugirem com as armas... Fugiram. Eles desapareceram. Os jovens responsáveis pela invasão da delegacia foram identificados como os integrantes dos assassinos. A segunda gangue mais perigosa de toda a Detroit. Positivamente reconhecido como integrante da gangue, Dirk Reed, o sobrinho do Sargento Reed da própria Metro West. Não adianta, senador. Sem ou com armas roubadas. Sua equipe SWAT não vai marchar pelas ruas como tropas nazistas procurando pelos assassinos. Mas Reed é uma verdadeira guerra. A não ser que esteja fazendo disso exceção por causa de um integrante da gangue que é o seu... Correção. Suspeito integrante. A intervenção da equipe SWAT poderia acabar seriamente a situação. Eu sugiro que a Lewis e eu cuidemos disso sozinhos. Concorda com isso, senador? Concordo, homem de lata. Pelo menos por hora. A questão é... Por que os assassinos iriam querer as armas? Eu aposto que não é para roubar lojas de alta costura. A resposta lógica seria... Para criar contra seus rivais e se tornarem a primeira gangue de adolescentes da cidade. Quer dizer que seria uma briga feia com os Lammers? Com aquelas armas seria um massacre total. E é por isso que temos que ir para o território Slum e tentar prevenir este massacre. JP, escuta aqui uma coisa. Não pode continuar com isso. Alguém pode descobrir. Mas é o que nós estamos querendo, Derek. Se soubesse que você chegaria a isso, eu não teria feito amizade com você. Amizade? Olha aqui, o aleijão. Nós nunca fomos seus amigos. A gente usou você só para pegar as armas do seu tio policial, sabia? Tudo bem, agora se preparem para saltar porque a gente vai pintar na Slumberlander. E aí, Slammers? Onde é que vocês estão se escondendo? Debaixo da lata de lixo ou dentro da lata de lixo com os vermes? Eu acho que os Slammers já eram, JD. Senão eles iam aparecer. Acho que estão cheios de plumas, Chino. E eles deixam qualquer um aparecer no pedaço deles. O seu primeiro erro foi colocar os assassinos numa zona de guerra. Mas também foi o seu último erro. Ah, errou, otário. Vocês é que estão errando de montão. Assassinos, acabem com eles. Estão violando a lei porque estão em reunião em local não permitido. E estão portando armas ilegais também. Eu sugiro que larguem as armas e se rendam sem resistência. Ou então... Ou então o quê, ô robô policial? Quem vai largar tudo é você. Eu repito, rendam-se já. Ele já está amolecendo. As armas são fortes demais para ele. Agora vamos dar para ele uma sessão geral, rapaziada. Escuta aqui, tem que parar com isso. Estão matando o robocop. Ele não vai aguentar muito tempo, galera. Eu não sei onde os assassinos conseguiram aquelas armas. Mas se derrubaram o robocop, pensem no que parou com a gente. Vamos embora daqui. Lewis, Lewis, eu preciso. Marty, o que houve? Marty! Não! Não! Eu disse que devia robocop e agora chegou a hora de pagar. Calma, maluco! Não! Não! Ele está... Ele está com... São todos presos. Parem, eu vou ter que usar a força. Vocês estão presos. É melhor soltarem as armas agora. Tá, eu concordo. Eu estou preso. Sim, senhor, me leva em cana. Eu sou todinha sua, meu amor. Tudo bem, Marty? Eles me pegaram por um momento, mas não causaram nenhuma avaliação. Ora, aí vem o apoio. Como sempre, eles perderam todo o espetáculo. Quer dizer que já acabou? Alguém tem que levar os bandidos para sua nova casa de concreto? Acho que ninguém se machucou. Mas e o Dirk? Onde está? O Dirk está comigo, tio policial. E ele vai continuar respirando desde que você e seus amigos policiais se mandem e me deixem sair daqui logo e com segurança. Dirk, isso tudo foi minha culpa. Se eu tivesse lhe dado mais atenção, se do seu tio como devia ter sido... Para com essa novela, tio policial. Eu vou sair daqui. Ou será que o Dirk vai ter que ser apagado? Diga apenas uma palavra, Sargento. Não, Lieutenant. Tudo bem. Está livre para ir embora. Por favor, não machuque. Então tente não seguir a gente, porque aí eu faço uma forcinha. A gente tinha que ir para cima dele. Pode ser que não se tenha mais chance de pegar o líder da gangue. Jamais diga nunca, tira. O JD deu um pé na gente. Então quem sabe pagamos o favor. A gente pode encontrar o mutante. Aí é o seguinte, não se mexe não, hein, Dirk. Talvez sobreviva a este passeio. E onde acha que a gente vai conseguir chegar, seu líder idiota? Ué, garotão, até o final da linha, sair dessa cidade horrível e do metrô oeste e seus policiais. De acordo com o Dino, aqueles esgotos ligam com o sistema de metrô abandonado na cidade. Os computadores na central devem poder ser dados sobre o metrô. Busca. Mas são apenas mapas e os sistemas de metrô se espalham por toda a cidade. O trem pode estar em qualquer lugar. Mas só tem registro de eletricidade em um túnel, Luiz. Sentido leste, 45 milhas por hora. Estão indo para o final da linha. Eu sei. A OCEP está construindo uma nova instalação por lá. Isso quer dizer que a linha do metrô já pode ter sido retirada. É, eu acho que agora eu estou chegando perto. E quem sabe eu possa ficar mais um pouquinho com você só para garantir. Nada disso, JD. A voltinha terminou aqui e agora, rapaz. O que é isso? Lague isso aí. Que arma? Você está ficando maluco, cara? Você é idiota. Você estragou o controle. O metrô está desgovernado. Nada vai detê-lo. A gente vai se espatifar. Eu não quero morrer. Nós não podemos fazer isso. É suicídio. Errado. É o meu trabalho. Você vai viajar sozinho, Dirk. E para vermelho, metálico, pesado. Vai, vai. Nem pense nisso. Como está o Dirk? Ele está... O Dirk está vivo, mas suas pernas foram danificadas. Creio que não andará outra vez. Quer dizer que o Dirk não vai andar de novo? Quem sabe possa haver uma chance. Nós pensemos o possível, Sargento Reed. O resto vai depender de Dirk. É claro que a OCP assumirá todos os gastos. Afinal de contas, foi o Dirk quem salvou a vida de Robocop. Oi. Me disseram que com isso aqui novo eu vou poder andar e correr tão bem quanto qualquer um. Vá com calma, Dirk. É preciso treinar para se acostumar com elas. Acredite em mim. Dirk, há um grande jogo hoje no estádio desportivo e... Ah, o que que há, tio? Breve eu vou estar jogando ao invés de apenas assistindo. Sabe de uma coisa? Quando eu ficar adulto, eu serei um bom policial. Igual o Robocop? Mais ou menos, policial livro. Na verdade, mais como o meu tio. O Sargento Reed. O Sargento Reed. O Sargento Reed.